Bom, boa tarde a todos. Hoje, tenho o prazer de apresentar o nosso palestrante, que é o Leandro Zatesco. Ele tem doutorado pela Universidade Federal do Paraná, com o André e com o Renato, ou com o Renato e com o André. Ele foi professor da Universidade Federal da Fronteira Sul por muitos anos e agora ele está em Curitiba, na UTF-PR. E ele vai falar sobre coloração de arestas para a gente. Obrigado, Leandro, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Vinícius, pela oportunidade de conversar com os colegas hoje à tarde. Agradeço a todos que ficaram para o seminário também. Uma coisa que eu gostaria de pedir para aqueles voluntários que se sentissem confortáveis em manter a câmera ligada, eu agradeço. Eu não me sinto muito confortável em falar sem olhar para ninguém. Acho que é uma coisa estranha. Eu tenho feito uma campanha pedindo para os alunos e para as pessoas que vão participar de aulas, videoconferências, em deixar o palestrante mais confortável que possam ligar suas câmeras. Mas é só para os voluntários também. Sem problemas. Muito obrigado. Bom, eu vou conversar, então, com vocês sobre coloração de arestas, né? Que é o principal tópico aí que eu estudei no meu doutorado. E também porque é um assunto que é muito estudado pela nossa comunidade, aqui no Brasil, na América Latina, né? Muita gente já trabalhou com esse assunto, com diferentes classes e grafos. Então, eu vou, embora, claro, falar um pouco das coisas que eu desenvolvi no meu doutorado, sobre orientação do Renato e do André, mas também vou tentar trazer aí um panorama do estado da arte do problema, especialmente dando um certo destaque para a relevância dos latino-americanos para o problema. Então, a gente vai tratar de coloração de arestas de grafos simples, né? Coloração de arestas de multigrafos é um problema muito interessante também, com outros desafios, outras conjecturas interessantes, mas a gente vai restringir o estudo à coloração de arestas de grafos simples. O parâmetro que a gente está estudando aqui, no qual nós estamos interessados, é o índice cromático de um grafo, que é o menor número de cores para as arestas do grafo. E um normal de supernatural para esse parâmetro, claro, é o grau máximo do grafo, né? Porque você precisa de uma cor diferente para cada aresta que incidir em um vértice de grau máximo. E um teorema super bem conhecido, né? Acho que é presente, inclusive, em alguns livros de texto de grafos, é o teorema de Wiesem, que acredito que todos vocês devem conhecer, que fala que o índice cromático de qualquer grafo simples é, no máximo, o grau máximo mais 1, certo? Então, grafos são classificados de acordo com o seu índice cromático, né? Aqueles que podem ser coloridos com delta cores são chamados de classe 1, e aqueles que não podem ser coloridos com delta cores, precisando, então, de delta mais 1 cores, são chamados de classe 2. Os dois problemas associados a essas duas equações são, então, decidir se um grafo é classe 1, decidir se um grafo é classe 2, um deles é um problema, o de decidir se a classe 1 é um problema NP completo, e, portanto, o de decidir se o grafo é classe 2 é co-NP completo. Quer dizer, então, se a gente pergunta, se eu chego para você e falar, ah, esse grafo é classe 2, e você fala para mim, ah, então, prove para mim que esse grafo é classe 2. se alguém vier com algum tipo de prova que seja sucinta e fácil de verificar, e fácil de verificar em tempo eficiente, então, essa pessoa provou que NP é igual a co-NP. Quer dizer, a coloração direta, ela está aí, de certa forma, no coração de duas perguntas muito importantes da complexidade computacional, né? se P é igual a NP, e também se NP é igual a co-NP. E a gente vai, inclusive, estudar aí uma condição muito trabalhada, muito estudada em coloração dessas grafas simples, que, de certa forma, caracteriza alguns grafos classe 2. Evidentemente, não todos, porque senão NP seria co-NP, mas essa ideia de tentar caracterizar condições suficientes para um grafo ser classe 2 vai permear aí a nossa conversa hoje à tarde. Alguns resultados bons, standard, bem simples para a gente começar a conversa, né? Um grafo completo é classe 1, sei somente se a sua ordem é par, um caminho sempre é classe 1, um ciclo é classe 1, sei somente se a sua ordem é par também, e tem um teorema, também faz parte aí da maioria dos livros textos de grafos, né? Que é o Teorema de Kiernik, de 1916, um dos teoremas que levam esse nome, inclusive, né? E diz que todos os grafos bipartidos são classe 1, a demonstração é até aqui bastante simples. Alguns outros resultados, quando a gente olha para outras classes de grafos, que a gente tem, então, eu escolhi alguns, algumas classes apenas, né? Alguns resultados, evidentemente, tentei não encher de tanto conteúdo assim. O primeiro resultado de NP-dificuldade, de NP-completude, para o problema que decidisse um grafo é classe 1, foi lá mostrado na década de 80, por Holler, né? Restrito a grafos cúbicos. Então, a redução parte do 3SAT, e o grafo que é construído é um grafo cúbico. Então, a gente sabe que decidir se um grafo cúbico é classe 1, é um problema de NP completo. Esse resultado foi estendido para grafos D-regulares, com qualquer D-fixo, dois anos depois. É a mesma demonstração do Hollers, só que muito parecida, na verdade, né? Porque na redução, são as arestas múltiplas, e depois essas arestas múltiplas, a gente coloca no meio da arestas uns gadgets para tirar a multiplicidade de arestas no grafo. Então, é mais ou menos assim a ideia da redução. Então, a gente também tem que decidir se um grafo D-regular por um D-fixo qualquer, também a NP-completo. Outros resultados de NP-completude, né? Grafos de comparabilidade, portanto, perfeitos. Isso é uma coisa até interessante, quando você compara, por exemplo, coloração de arestas com coloração de vértices, porque coloração de vértices de perfeitos dá para fazer em tempo plenomial. Coloração de arestas de perfeitos é NP completo. Grafos clique também, o problema quando reclita grafos clique é NP completo. Quando a gente fala de grafos CK-free, com qualquer K fixo, então, o problema também fica NP completo quando reclita CK-free. Um resultado da Celina, Rafael Machado e Cristina, de 2010, também uma outra classe, os Unicord-free, também um problema aqui com NP completo quando reclita essa classe. São exemplos de algumas classes para as quais o problema permanece NP completo quando reclita elas. Por outro lado, o que a gente tem do time do polinomial? Quais classes de grafos a gente consegue resolver coloração de arestas em ponto eficiente? Bom, de partidos, como eu já falei. Grafos planares com delta no máximo 3. Isso segue do teorema das quatro cores. Então, se a gente combina lá os resultados do TATE de 1880 com o teorema das quatro cores, a gente tem, então, que dá para colorir grafos planares, as arestas de grafos planares, com delta no máximo 3, eficientemente. Grafos planares com delta pelo menos 8, também foi mostrado ser polinomial por Wiesem em 65. Grafos com um grau máximo bem grande, no mínimo N-3. Então, a gente tem o Planthold-81 mostrando que grafos com vértice universal, com delta pelo menos N-1, dá para resolver em tempo nomeal. E esse N-1 foi baixando para N-2, N-3, né? O último artigo aí que mostra o N-3 é esse da Amanda e do Hilton, de 89. Há outras classes de grafos para as quais o problema permanece, ou é polinomial, né? Grafos que têm o teorema limitado por uma constante. Então, também a gente consegue resolver coloração de arestas em tempo nomeal. grafos multipartidos completos, grafos de indiferença que têm um delta ímpar e grafos potências de ciclo, né? Uma singela homenagem aí e lembrança do nosso João Meidani, ele mostrou isso em 98. Então, grafos potências de ciclo estendem naturalmente o resultado de coloração de arestas para ciclos. Então, todas as potências de ciclo com ordem ímpar são classe 2, todas as potências de ciclo com ordem par são classe 1. Dentro dos indiferença, nós temos vários subcasos, subclasses para as quais o problema já foi fechado, né? Diferença em interseção e split, a gente já tem algoritmo polinomial para clorir toda a classe. E pensando em superclasses de indiferença, superclasses de intervalo, nós temos os dualmente cordais. Então, esse resultado de Celina, Meidani, Meidani e Célia de Melo, né? De 99, estende o resultado dos gráficos de indiferença, então, porque dualmente cordais são superclasses dos indiferença, com grau ímpar. Então, todo o dualmente cordal com grau ímpar a gente consegue colorir em tempo polinomial. Na verdade, todo o dualmente cordal com grau ímpar é classe 1. Ainda no time dos polinomiais, nós temos o resultado mais recente para planares, que são os com delta igual a 7. Então, a gente tinha aqui com delta o máximo 3, era a teoria 1 das 4 cores, e delta pelo menos 8 era visim. Então, para delta igual a 7, o problema também já foi fechado, em 2001. Então, ficou faltando para a clorosina dessas dos planares, apenas delta igual a 4, 5 e 6. Os grafos indiferença reduzidos, uma outra subclasse dos indiferença, que também já foi considerada e coberta, também por Celina e colaboradores. Os grafos junção regulares, então, grafos junção, para toda a classe dos grafos junção, o clorosinais aberto, mas para os celulares já foi fechado, já se mostrou o algoritmo pulmonial. Dentro dos splits, a interseção de splits com comparabilidade, este é um resultado que está no archive de 2017, mas os autores, que é a Sheila, que está conosco aqui, Jader, sem início, é a Cândida, né? É a Cândida, ok. Então, eles já, eles publicaram no archive, recentemente, um aluno de mestrado da Sheila, que é o Luiz, ele encontrou um caso que não era coberto pela prova, e ele já fechou o caso, então, os autores estão para publicar uma versão mais atual da prova, completa, né, cobrindo toda a classe dos splits com parabilidade. E o problema permanece aberto, a complexidade do problema permanece aberto, quer dizer, não se sabe se é intercompleto ou se é polonial para várias classes, das quais eu já falei, né, agora há pouco, né, porque eu só tratei de subclasses, então, por exemplo, para grafos de junção, de um modo geral, a gente tem que a complexidade está aberta, co-grafos, né, grafos cordais, dentro dos cordais, os indiferença, grafos planares, né, todos os planares, porque o problema permanece aberto ainda para delta igual a 4, 5, 6, arcos circulares próprios, e portanto arcos circulares, né, todas essas classes são classes de grafos que têm sido muito estudadas no contexto de coloração de arestas por vários autores nos últimos anos, mas a gente ainda tem feito avanços não o suficiente para cobrir toda a classe. De certa forma, é um pouco, eu diria intrigante, eu acho coloração de arestas um pouco intrigante, porque quando você pensa em classes bastante bem estruturadas, né, co-grafos, cordais, em cordais, coloração de vértices é tão fácil, é tão trivial, co-grafos também, e coloração de arestas, que teria tudo para ser mais fácil ainda que coloração de vértices, e em contrapartida, nessas classes, o problema permanece em aberto e isso mostra bastante desafiador, e você pode ter uma noção do quão desafiador é, é só de ver a dificuldade que é para conseguir os resultados parciais que já foram alcançados, né, então é um aspecto, eu diria, um pouco intrigante aí de coloração de arestas. Agora, por outro lado, né, se a gente tem que coloração de arestas é tão difícil para essas classes, ou a complicidade ainda não foi determinada para classes tão estruturadas, quer dizer, não, o que acontece com esse problema que faz ele parecer tão difícil, a gente tem outros resultados que caminham na outra direção, que caminham numa direção de apontar que o problema é fácil, não é tão, não é para ser tão difícil assim, apesar, claro, da BNP completude. Por exemplo, a gente tem um resultado de 77 que estende ao resultado do Visen de 65, na verdade, que todo grafo com núcleo acíclico é classinho. O que é o núcleo de um grafo? O núcleo de um grafo é o subgrafo induzido pelos vértices de grau máximo, pelos seus maiorais. Eu vou chamar aqui vértices de grau máximo de majors, tá? Então, um major, um maioral é um vértice de grau máximo no grafo. Se a gente olha para um grafo e olha para o subgrafo induzido apenas pelos seus maiorais, e se esse subgrafo induzido pelos maiorais é acíclico, é uma floresta, então, o grafo é classe 1. Isso é um resultado que estende a um resultado de Visen bastante conhecido, de 65, que Visen fala que para um grafo você classe 2 ia precisar ter pelo menos três majors, pelo menos três maiorais. Então, esse resultado está dizendo não é apenas ter pelo menos três maiorais, mas eu preciso que o subgrafo induzido por esses maiorais que ali tenha pelo menos um ciclo para o grafo poder ser classe 2, se não o grafo é classe 1. E, por outro lado, Erdos mostrou em 77 também que o núcleo de quase todo o grafo é unitário. Quer dizer, se eu pego um grafo aleatório, subdistribuição uniforme, gene e meio, a probabilidade de esse grafo ter só um maioral, isso vai para um quando ele vai para infinito. Então, quer dizer, o núcleo de quase todo o grafo é unitário, portanto, está cíclico. Então, se a gente combina as duas coisas, o que a gente tem? Bom, então, quer dizer que para quase todo o grafo a coloração de arestas é muito fácil, porque para quase todo o grafo o grafo vai ter um maioral e aí a gente consegue colorir as arestas em tempo nominal e a gente sabe que o grafo é classe 1. Uma outra aplicação que eu acho bastante interessante do teorema de Wiesing mesmo e que caminha nessa direção de que o problema talvez não seja tão difícil assim, é que se a gente pega o problema K, é de coloring, onde a gente fixa um parâmetro K, então, o que é me dado é um grafo G e eu quero saber se o índice cromático desse grafo é no máximo K. Dá para colorir esse grafo contra cores? Esse problema, quando restrito a grafos que tenham o delta no mínimo uma função que seja ômega de N, esse problema é polinomial. Na verdade, dá para resolver em tempo linear. e isso segue meio que imediatamente assim do teorema de Wiesing, quem primeiro notou algo nesse sentido foi Galbi. Acho que a referência não foi aqui na avança de rodapé, desculpa. Peço desculpas pelo meu cachorro que está latindo ali também. Está todo mundo trabalhando em casa? Isso é um pouco complicado. O cachorro está fazendo uma participação especial. Eita, desculpa, pessoal. isso sai meio fácil porque, poxa, se o K é fixo, se o K é uma constante que está fixa, aí eu tenho um grafo e eu quero decidir se dá para colorir as arestas desse grafo com K cores. Ora, se o K, se o número de cores é maior que o delta do grafo, e o delta eu descubro em tempo linear, barrendo o grafo eu descobro o delta dele, se o K é maior que o delta, então dá para colorir as arestas por viso. Se o K é menor que o delta, então, não dá. Respondo não. Agora, se o K é igual ao delta, o que acontece? Bom, se o K é igual ao delta, como o N, desculpa, como o delta é ômega de N, quer dizer que o N é o de delta. Certo? O delta é constante. Então, quer dizer que o N é constante. É o de uma constante, certo? O número de arestas do grafo é uma constante. Então, a gente pode rodar qualquer algoritmo exponencial que em tempo constante vai colorir as arestas do grafo. certo? Então, esse problema K é de colorir. Quando a gente restringe a grafos que tenham o delta, por exemplo, o delta pelo menos N sobre 2, ou N sobre 3, ou N sobre qualquer constante, ou qualquer função que seja uma função ômega de N, a colunação de arestas é fácil nessa classe de grafos. A colunação de arestas é K é de colorir, né? Com o casinho na frente, importante. Um outro resultado bem clássico da literatura, nesse sentido de que para quase todo grafo a coloração de arestas é fácil, é polinomial, é o resultado de Orlinson e Orlinson e Orlinson e Orlinson e Orlinson, porque o resultado lá do Erdos, como eu mostrei, via no sentido de que se eu pego um grafo aleatório, então esse grafo com alta probabilidade vai ter um vértice maioral. Tá, então, isso é falando de GN-mei. E se eu falo de GN-b? Se eu falo de grafos regulares tomados sobre o uniforme entre os regulares, como é que a coisa se comporta? Então, esse resultado de Orlinson e Orlinson diz que quase todo grafo regular é Hamiltoniano. Isso implica que quase todo grafo regular com N par é classe 1. Bom, os grafos regulares com N1 par são todos classe 2 e a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco. E os com N par, se eu tenho um ciclo Hamiltoniano que cobre todos os vértices de um grafo regular com N par, então, é um ciclo par. Eu pinto esse ciclo com duas cores, removo esse ciclo, continuo com o grafo regular de Orlinson par e assim eu vou aplicando esse procedimento tirando ciclos Hamiltonianos até eu ficar sem aresta nenhuma ou com o parlamento perfeito. Então, essa é basicamente a ideia da prova de Orlinson e Orlinson de que quase todo gráfico regular com N par é classe 1 e os com N par são todos classe 2. Então, essas coisas que eu acho que deixam o problema de coloração de anessas um pouco intrigante, assim, porque por um lado a gente tem que ele é bastante difícil em algumas classes, mesmo classes bem simples, mas por outro lado a gente tem esses resultados probabilísticos, tem essas estruturas todas que apontam uma outra direção. Vou falar rapidinho aqui dessa conjectura dos grafos sobrecarregados, dessa propriedade que caracteriza alguns grafos classe 2. Essa propriedade segue da observação de que nenhum aparelhamento num grafo pode cobrir, óbvio, mais do que piso de N sobre 2 vértices. Então, a gente fala que um grafo é sobrecarregado se o número de arestas dele é maior do que delta piso de N sobre 2. Então, se um grafo é sobrecarregado, ele não vai poder ser classe 1, porque cada cor vai colorir no máximo piso de N sobre 2 arestas e eu não vou conseguir usar delta cores para colorir as arestas do grafo. Mas, às vezes, o grafo não é sobrecarregado ele próprio, ele todo não é sobrecarregado, mas ele tem um subgrafo com o mesmo grau máximo, isso eu chamo de um delta subgraph, ele tem um subgrafo com o mesmo grau máximo que é sobrecarregado. Então, nesses casos, a gente fala que o grafo é sobrecarregado por subgrafo, subgraph overflow em inglês, com o ife, né? E, óbvio, se um grafo é SO, se ele é sobrecarregado por subgrafo, então ele também é classe 2. Nem todo grafo classe 2 é SO, um exemplo é o grafo de Peterson, então o grafo de Peterson se é um grafo que é classe 2 e não é SO, se eu removo qualquer vértice do grafo de Peterson, esse grafo a gente chama de P estrela, ele também é um grafo que é classe 2 e não é SO, são exemplos clássicos aí de grafos classe 2 e não SO, mas a equivalência entre ser SO e ser classe 2 já foi mostrada para algumas classes de grafos, por exemplo, os grafos com delta bem elevado, pelo menos n-3, grafos de partidos de partidos completos, as potências de ciclo, então, o João Meydanes, já que a gente tem que todo grafo regular com ordem infra é classe 2, o que o João Meydanes fez foi mostrar que as potências de ciclo com n-par, elas não são SO e mais que isso, elas são classe 1, foi lá e exibiu uma coloração com delta cores para esses grafos. os split de comparabilidade é a mesma coisa, já foi mostrada a equivalência entre ser SO e ser classe 2 e esses são alguns exemplos de resultados nessa direção. Como eu falei, todo grafo de ordem ímpar ele é sobrecarregado. Na verdade, a gente pode definir grafos sobrecarregados desse jeito equivalente. Um grafo sobrecarregado sem somente ser ele tem ordem ímpar, isso é importante porque nenhum grafo com ordem impar vai ser sobrecarregado, ele pode ser SO, ele pode ter um subgrafo com o mesmo delta que seja sobrecarregado, mas se ele tem ordem impar ele não vai ser sobrecarregado. Então, um grafo ele é sobrecarregado sem somente ser o n é ímpar e quando eu somo para todo o vértice o quanto falta para aquele vértice ser o maioral essa soma total é no máximo delta menos 2. Você pode interpretar isso como um grafo ele é sobrecarregado se ele tem ordem ímpar e ou ele é regular ou ele está muito próximo de ser regular ou ele está no máximo delta menos 2 semi-arestas de ser regular digamos assim. Essa é uma definição que eu gosto bastante de usar para trabalhar com grafos sobrecarregados porque disso a gente tira bastante coisa legal. A conjectura dos grafos sobrecarregados essa overflow conjecture ela fala que para grafos com delta suficientemente grande escritamente maior que n sobre 3 ser classe 2 e ser SO é a mesma coisa. Em particular essa conjectura estende uma conjectura bastante famosa a conjectura da umfatoração porque se eu restrinjo esse mesmo enunciado para grafos d regulares com d pelo menos n sobre 2 eu tenho este outro enunciado aqui. Por quê? Porque os grafos regulares com n impar eu sei que são classe 2. Os grafos d regulares com n par a gente consegue mostrar que não tem como eles serem SO. Então se a conjectura overflow é verdade esses grafos tem que ser classe 1. Classe 1 no contexto de grafos regulares também frequentemente na literatura é chamado de umfatorável. Então essa conjectura da umfatoração a lenda diz que a origem dessa conjectura vem lá de Irak nos 50 mas a gente encontra ela na literatura pela primeira vez formalmente apresentada em Jetwine e Rio de 1985 e a versão que estende essa conjectura para todos os grafos regulares ou não é a conjectura dos grafos sobrecarregados. Conjectura super importante no contexto de coloração de arestas. E por que esse interesse todo em trabalhar com esses grafos SO? Porque claro decidir se um grafo é sobrecarregado é algo que a gente consegue fazer em tempo linear mas será que decidir se um grafo tem um subgrafo que é sobrecarregado um subgrafo com o mesmo delta será que está fazendo isso em tempo linear e na verdade dá isso foi mostrado por Padberg e Raul em 82 e na verdade quando a gente restringe o estudo a grafos com delta pelo menos n sobre 2 o grafo ele vai ter no máximo um subgrafo com o mesmo delta que é sobrecarregado induzível e se o delta é maior que n sobre 3 que é o domínio dos grafos da conjectura dos grafos sobrecarregados então ele vai ter no máximo 3 subgrafos só que podem ser sobrecarregados com o mesmo delta induzível mas essa equivalência entre ser SO e ser classe 2 não foi conjecturada apenas para grafos com delta alto também foi conjecturada para algumas classes específicas de grafos por exemplo grafos cordais que foi conjecturado que para todo grafo cordal que para todo grafo cordal independente se delta é alto ou não ser classe 2 é a mesma coisa que ser SO alguns resultados parciais dessa conjectura a gente já tem isso já foi mostrado para os dualmente cordais com delta ímpar dualmente cordal tem uma interseção com cordais não é a subclasse mas tem uma interseção com cordais isso já foi mostrado para os grafos em diferença reduzidos já foi mostrado para os espíritos com comparabilidade como eu já falei e recentemente já foi mostrado para a interseção de cordais com marcos circulares próprios no trabalho do meu primeiro aluno de mestrado que eu coorientei com o Murilo Silva na UFPR a conjectura da umfatoração quando a gente tem a conjectura overflow para grafos regulares com D pelo menos 1 sobre 2 a gente tem alguns dados parciais também quando D é pelo menos 6 sétimos de N esse valor foi baixando ao longo dos anos quando D é pelo menos raiz de 7 menos 1 sobre 2N também já foi mostrado e tem um estado assintótico que mostra que a conjectura vale quando D é pelo menos meio mais YN isso para qualquer Y positivo desde que o N seja suficientemente grande conforme você escolhe o Y o N fica bem grande esse N acho que é da ordem de Y dá menos 40 se eu me engano bom grafos sobrecarregados tem como a gente já já apresentou aí a definição desempenho nos grafos sobrecarregados um papel muito importante os maiorais dos grafos são aqueles vértices que já chegaram na continha de ser maiorais e aí eles vão e os outros vértices a gente vai ter que olhar como que se comportam ou quão longe de ser maiorais eles estão então para cada para cada vértice X de um grafo essa soma dos graus dos vizinhos de X a gente chamou aí de local degree sum a soma local dos graus certo então se eu tenho evidentemente esse grafo é um maioral a soma a soma a soma local degree sum é no máximo delta ao quadrado né aqui tenho alguns um exemplo aqui do Cv3 que tem sua soma local de graus 12 e dependendo dessa soma local de graus a gente classifica maiorais em próprios e não próprios né quando essa soma é pelo menos delta ao quadrado menos delta mais 2 quer dizer se eu olho para os vizinhos do X e ou quão quão longe eles estão de serem maiorais se essa soma total é no máximo delta menos 2 então quer dizer não apenas o X é o maioral mas os seus vizinhos ou são maiorais ou estão muito próximos de serem maiorais a gente fala que o X é o maioral próprio né porque não só ele é maioral mas os caras em volta dele também estão muito próximos de serem maiorais agora quando essa soma é igual a delta ao quadrado menos delta mais 1 a gente fala que ele é um não próprio tightly justamente e se essa soma é estritamente menor que delta ao quadrado menos delta mais 1 a gente fala que ele é um não próprio estrito estritamente ele é não próprio estritamente estrictamente não próprio certo aqui o exemplo que eu dei esse cara esse v3 ele é um strictly não próprio porque a soma local de graus soma local de graus delta ao quadrado menos delta então dessa definição que a gente apresentou para grafos sobrecarregados segue que em um grafo sobrecarregado todo maioral é próprio então se a gente tem um grafo em que todos os maiorais são não próprios evidentemente esse grafo não pode ser SO será que esse grafo é classe 1 e a gente mostrou que quando todos os maiorais de um grafo são estritamente não próprios estritamente não próprios esses grafos são classe 1 a gente também conseguiu mostrar que quando a gente fala de um modelo aleatório aí quase todo grafo está nessa classe X os grafos onde todos os maiorais são estritamente não próprios e mais que isso se a gente restringe o nosso estudo a grafos que tem ciclo núcleo porque o resultado do Erdos lá já dizia que quando eu pego quase todo o grafo ele vai ter um maioral com alta probabilidade mas se a gente restringe os nossos grafos apenas a grafos em que é dado que tem um ciclo no núcleo e aí o delta tem que ser maior que 2 por um detalhe técnico mesmo assim quase todo o grafo cai na nossa classe a gente consegue mostrar que quase todo o grafo tem todos os seus maiorais estritamente não próprios então se a gente pensa em dividir todos os grafos e particionar a gente tem dos classe 2 alguns que são SO mas a grande maioria é dos caras que são classe 1 e desses que são classe 1 a grande maioria é dos grafos que possuem todos os maiorais estritamente não próprios a gente a gente mostrou esse resultado utilizando um procedimento de recoloração que estende o procedimento de recoloração de Visin e ele tem um papel bastante importante esse procedimento no estudo da conjectura overfull tem um paper de Thomas Nissen de 94 que fala que um passo para você provar a conjectura overfull ele mostra algumas conjecturas que juntas seriam suficientes para provar a conjectura overfull e a primeira delas é você mostrar que se você tem um grafo e um vértice u e esse vértice u ele é adiacente a no máximo um maioral próprio se g menos u tem índice cromático no máximo delta então g é classe 1 se eu consigo pintar g menos 1 com delta cores então eu consigo pintar g essa é a conjectura e com o nosso procedimento de recoloração a gente consegue quase provar essa conjectura o que era pelo menos delta ao quadrado menos delta mais 2 vira na verdade pelo menos delta ao quadrado menos delta mais 1 é uma coisinha um pouquinho mais fraca a gente consegue mostrar que se u é adiacente a no máximo um maioral que é próprio ou que é não próprio justamente né tightly não própria então aí as coisas funcionam e então a gente quase provou essa conjectura que é um primeiro passo para provar toda a conjectura dos gráficos sobrecarregados e foi utilizando o procedimento de recoloração eu acho que coloquei coisa demais no seminário eu vou tentar não me estender muito já são 20 para as 3 mas eu vou talvez ter que pular alguma coisa essa ideia de recoloração é guia de uma observação que é o básico de ferramental quando a gente trabalha com coloração de arestas é uma propriedade muito forte que a coloração de arestas tem quando eu olho para um grafo que tem uma coloração de arestas e eu seleciono duas cores alfa e beta o subgrafo induzido para as arestas coloridas com essas duas cores ou são caminhos ou são ciclos ciclos pares então se eu operar uma troca de cor numa aresta aqui se essa aresta aqui 1 vira 2 isso vai causar evidentemente a troca de todas as arestas daquela componente aqui no caso a componente escolhida foi um ciclo o procedimento de recoloração de visem recapitulando brevemente para quem não conhece porque foi esse procedimento que a gente estendeu ele trata de colorir as arestas de um grafo uma a uma então se eu tenho uma aresta que é a aresta da vez a ser colorida a aresta UV e tem uma cor que falta em ambos os vértices uma mesma cor que falta cor faltar quer dizer que nenhuma aresta colorida que incide naquele vértice tem aquela cor então se eu tenho uma mesma cor beta que falta em U e falta em V eu posso colorir a aresta UV com essa cor claro agora se não acontece isso então eu pego uma cor que falta no vértice V uma cor alfa 0 qual que é lá olho olho para qual vizinho do U essa cor alfa 0 me leva então eu chamo esse vértice de V1 agora pego uma cor que falta em V1 chama de alfa 1 olha para onde essa cor me leva a partir do U isso no V2 e assim por diante de modo genérico eu chego no vizinho VJ por uma aresta colorida com alfa J-1 e a cor que eu escolho que falta em VJ é a cor alfa J e assim eu vou construindo um leque de recoloração como a gente chama um recoloring fan até cair em algum vizinho do qual falta uma cor beta que falta em U quando isso acontece quando eu tenho essa condição satisfeita de que U e VK em ambos faltam a mesma cor beta eu consigo aplicar o que a gente chama de caimento das cores pelo leque aquela aresta UVK recebe a cor beta daí em U começa a faltar alfa K-1 que é a cor que falta em VK-1 então essa cor vai para a aresta UVK-1 e assim por diante até que a gente consegue a cor alfa 0 faltando tanto em U quanto em V0 e a gente consegue colorir a aresta UV0 uma outra condição é que às vezes eu não vou conseguir cair no vizinho VK de U no qual falta a cor beta mas eu caio no vizinho de U no qual falta uma cor que já apareceu antes no leque então essa também é uma condição que o vizinho mostrou como lidar e a gente consegue mostrar que ou a cor beta é possível de fazer ela aparecer ou no VK ou no VJ e aí a gente opera o caimento ou a partir da aresta UVK ou a partir da aresta UVJ certo? se você consegue construir um leque de recoleração e cair em uma dessas duas condições você consegue pintar a aresta da vez que você precisa pintar evidentemente que isso sempre vai ser possível quando o número de cores é delta mais 1 porque sempre vai faltar uma cor no vértice agora quando você está pensando em construir delta colorações com vizinho a coisa começa a forma mais complicada porque você eventualmente pode bater em vértices nos quais não falta cor alguma por exemplo de uma prova em que a gente consegue aplicar a vizinho mesmo e construir uma delta coloração são os grafos com núcleo acíclico se eu removo todas as arestas do núcleo e para aqueles vértices isolados do núcleo eu removo uma aresta arbitrária que incide naquele vértice eu reduzo o delta do grafo aplico vizinho para colorir o novo grafo com delta cores porque o novo grafo agora tem grau máximo delta menos 1 e aí basta eu fazer uma busca qualquer no núcleo que eu sei que tem que é acíclico faço uma busca em argura em profundidade o que for e cada aresta cada vértice que é o vértice da vez buscado eu olho para o pai dele na busca e chamo esse pai de V então eu pego o U para o papel do U no leque de recoloração de vizinho e o pai dele para o papel de V no leque de recoloração de vizinho o que é óbvio que todos os vizinhos do U em todos os vizinhos do U vai faltar pelo menos uma cor então esse é um exemplo de uma citação em que mesmo uma paleta de cores igual a delta eu consigo aplicar vizinho e construir uma coloração com delta cores um outro exemplo de de Vizinho o lema de adjacências de Vizinho que fala que toda aresta de um grafo para toda aresta um V de um grafo crítico o número de maiorais que incidem em U em G tem que ser pelo menos o que é um grafo crítico? um grafo crítico é um grafo que é classe 2 mas que a remoção de qualquer aresta do grafo torna ele classe 1 certo? conexo evidentemente então o número de maiorais adjacentes a U em G tem que ser pelo menos delta menos o grau de V menos U ou 2 caso o V seja ele também um maioral isso segue basicamente do princípio da casa dos pombos não vou entrar em detalhes na prova mas é um lema muito importante usado bastante em resultados de coloração de arestas outros outros dois resultados que eu vou comentar rapidinho quando a gente olha para um grafo qualquer e eu pego o seu seminúcleo eu denoto o seminúcleo assim é o lambda cortado porque o lambda eu uso para denotar o núcleo do grafo então lambda cortado é o seminúcleo que é o grafo induzido pelos maiorais e pelos seus vizinhos aí evidentemente esse grafo vai ter o mesmo delta do G e o resultado de Celino e Rafael Machado é que o índice cromático de qualquer grafo é igual ao índice cromático do seu seminúcleo isso também segue por vizinho um resultado outro exemplo que eu sabe que segue por vizinho bastante usado em coloração de arestas é que toda a coloração de arestas pode ser equilibrada em qualquer coloração de arestas eu consigo operar operar recolorações nas componentes para que o número de arestas coloridas com duas cores diferentes difira de no máximo bom então tentar falar rapidinho sobre o nosso procedimento de recoloração que estende o do Wisin eu imagino que você está construindo um leque de recoloração evidentemente querendo construir uma delta coloração de um grafo e na hora de você construir esse leque de recoloração você é levado a um vértice VI no qual não falta cor alguma porque esse VI é um maioral se porventura esse vértice VI é vizinho de um vértice WI que não é o vértice VI menos 1 que não é o vértice que antecede o VI no leque de recoloração e se no vértice VI falta a mesma cor que te levou ao VI a cor dessa aresta VI WI chama ela de alfa I e finge que VI finge que essa cor alfa I falta no vértice VI a gente fala que a cor alfa I está faltando no VI virtualmente e a gente continua construindo o leque de recoloração normalmente segue para a aresta que está pintada com o alfa I que incide em U e assim vai construindo o leque de recoloração até você cair em uma das duas condições que são as mesmas condições que vêm do procedimento de recoloração de VI ou você vai cair num vértice no qual falta uma cor beta que é uma cor que falta em U e detalhe que essa cor beta que pode faltar nesse vértice VK pode faltar virtualmente também não necessariamente falta de fato mas falta virtualmente o conceito de faltar cor nos vértices vizinhos do U pode ser tanto de fato quanto virtualmente então se acontece isso a gente opera o caimento como já falou perceba que durante o caimento as coisas funcionam porque quando a cor alfa I cai da aresta UVI mais 1 para faltar em U ela pode ser usada para colorir a aresta UVI a cor alfa I menos 1 que estava aqui vem para a aresta VI e a cor alfa I que estava aqui então fica faltando em Wi e aí eu consigo continuar o caimento normalmente a segunda condição é de você cair num vértice VK no qual falta uma cor que já apareceu no leque antes seja virtualmente ou não aqui por exemplo no VK falta alfa 1 no V1 falta alfa 1 de fato mas podia ser o caso de no VK faltar alfa 1 de fato mas no VI faltar alfa 1 virtualmente ou nos dois tanto VK quanto VI faltar a cor alfa I virtualmente tudo isso pode acontecer e a gente conseguiu provar conseguiu provar que caindo numa das duas condições você sempre vai conseguir operar o caimento a prova é bastante extensa está num paper da Descrito Plai são vários lemas uma dezena deles são muitos casos para explorar os caminhos eles podem começar num lugar terminar no outro são todos os casos que a gente tem que explorar mas a gente conseguiu garantir que fechar toda a prova para as duas condições estender bonitinho a recoloração do do vídeo mas muita coisa pode pode complicar a nossa vida por exemplo o vizinho do VI o vizinho do VI no qual falta a cor alfa I que me levou ao VI pode ser um vértice lá para frente do leque pode ser o vértice VK tudo isso a gente conseguiu fechar essas complicações deram bastante trabalho mas a prova fechou e por que que isso é interessante quando a gente trabalha com gráficos em que todos os maiorais são estritamente não próprios você olha que esse vértice VI ele é um maioral estritamente não próprio então quando eu olho para os vizinhos dele falta muita cor falta um número suficiente de cores nos vizinhos do VI então como a aresta UV0 não está colorida quer dizer que quando eu olho no grafo G-U a soma para todos os vizinhos de VI e o quanto falta para cada vizinho ser uma nota d'arte essa soma é pelo menos delta mais 1 então quer dizer que tem que ter pelo menos uma cor que falta em dois vizinhos do VI a gente também explorou todos os casos deu um pouco de trabalho muita coisa pode dar errado nessa história mas o fato de você ter dois vizinhos no qual falta a mesma cor a gente consegue garantir que se as coisas derem errado elas não vão dar errado nos dois vértices assim dando uma ideia muito grosseira de como foi construída a prova mas é assim que a gente consegue aplicar basicamente o procedimento de recoloração para colorir os gráficos em que todos os maiorais são estritamente não próprios bom então ok um detalhe né a prova é construtiva é um algoritmo polinomial que é o de delta ao cubo vezes n vezes m como eu falei né isso com isso a gente consegue provar essa versão dessa conjectura aqui de baixo um pouquinho mais fraca que a conjectura proposta pelo início em 94 a gente também conseguiu com esse procedimento de recoloração particionar o núcleo de qualquer grafo no núcleo duro e no núcleo macio o hard core e o soft core então o soft core do núcleo de um grafo são os maiorais que são estritamente não próprios e os outros maiorais aqueles que são justamente não próprios ou próprios a gente fala que é o núcleo duro do grafo então quando o núcleo duro do grafo é acíclico a gente também consegue colorir o grafo a mesma lógica do resultado do FUNI de 77 para grafos com núcleo acíclico então agora a gente não exige mais que todo o núcleo do grafo de acíclico apenas que o núcleo duro apenas que o núcleo duro dele a gente também conseguiu estender o resultado de Ciline e Rafael Machado dizendo que o índice cromático de um grafo é igual ao índice cromático do seu semilúcleo duro quer dizer é o núcleo duro e os seus vizinhos isso se o grafo tiver um núcleo duro não vazio porque se for vazio quer dizer que todos os maiorais no grafo são estritamente não próprios e o grafo é classe 1 também a gente conseguiu estender uma versão do lema de adjacências divisem então a gente tem um limitante inferior para o número de maiorais ou próprios ou justamente não próprios para todo adjacentes a todo vértice U considerando qualquer aresta ou V de um grafo crítico eu vou pular isso aqui isso aqui é a ideia da prova de porque quase todo grafo tem todos os maiorais especificamente não próprios o tempo está acabando eu também consegui alguns resultados em grafos em algumas classes de grafos por exemplo grafos de junção o grafo de junção quando eu pego os grafos G1 e G2 ele é obtido adicionando todas as adestas do partido completo entre G1 e G2 evidentemente todos os grafos de junção satisfazem delta pelo menos N sobre 2 então eles estariam aí no domínio da conjectura over full mas ainda a coloração dessas não foi resolvida para grafos de junção a conjectura ainda não foi provada nem para todos os grafos de junção só para os grafos de junção regulares e para outras subclasses como por exemplo grafos de converte universal multipartidos completos não são regulares como eu já falei tem várias condições suficientes para um grafo de junção se classiam na literatura muitos de de pessoas da nossa comunidade aí a gente também conseguiu outras condições algumas bem técnicas mas vou entrar em detalhes eu vou ter que começar a correr agora peço desculpas com o seminário mas o importante é que a parte inicial do seminário em que eu dava um pouco mais de destaque para os estados da comunidade foi foi feita com mais calma uma coisa interessante que a gente conseguiu nos grafos de junção é quando a gente pega os grafos de junção que eu vou considerar sempre que sem perda de jornalidade que o n1 é no máximo o n2 o número de vértices do grafo 1 é no máximo o número de vértices do grafo 2 se eu pego os grafos de junção que tem delta 1 pelo menos delta 2 a gente conseguiu caracterizar quais são os grafos que são SO então se o n2 menos n1 é 1 o grafo SO sem somente ser todo o grafo é overflow e se o n1 é igual a n2 o subgrafo que é sobrecarregado se ele existe é o grafo todo o grafo G junção todo menos um único vértice então quer dizer se a diferença entre o n2 e o n1 é pelo menos 2 o grafo não é SO e a gente conseguiu mostrar que nesse caso o grafo é classe 1 e esse resultado é uma prova construtiva também específica para grafos de junção mas é interessante que também a gente conseguiu construtir uma prova alternativa usando o nosso procedimento de recoloração é um exemplo de como o nosso procedimento de recoloração pode ser aplicado em classes de grafos aqui por exemplo grafos de junção a gente também estudou prismas e prismas complementares um prisma é quando você pega duas cópias do mesmo grafo e o universo correspondente com o procedimento perfeito e prisma complementar é quando você pega o grafo e o seu complemento todo prisma é classe 1 isso é bem fácil de mostrar alguns exemplos de prismas complementares a rede o grafo de Peterson são prismas complementares notáveis a gente conseguiu mostrar que todos os prismas complementares não regulares são classe 1 um trabalho com colaboração com Celina e Rafael Machado o Alisson que foi aluno de TCC aluno de Celina no mestrado e a gente conjecturou que quando a gente fala dos prismas complementares regulares só o grafo de Peterson vai ser classe 2 essa conjectura tem uma certa importância e se dá tempo eu falo um pouquinho mas acho que não vai dar a gente conseguiu mostrar que todos os prismas complementares com ordem até no máximo 18 o único que é classe 2 entre eles é o grafo de Peterson e a gente conseguiu mostrar também que nenhum prisma complementar pode ser SO então se existir algum prisma complementar regular evidentemente que seja classe 2 ele vai ser um exemplo daqueles grafos raros que são classe 2 e não são SO esse é um dos motivos pelos quais é tão interessante estudar coloração de restras em prismas complementares para encerrar a apresentação esse aqui é o meu último slide o que a gente tem trabalhado hoje em dia são em coloração de restras eu tenho trabalhado com algumas coisas com alguns colaboradores em particular a gente tem trabalhado nesses grafos que a gente batizou de D-SNARTS eles generalizam os SNARTS de um jeito que eu acho bastante interessante um SNARTS é um grafo público biconexo bi-aresta conexo sem pontes e classe 2 então um D-SNARTS seria um grafo D-regular D-1 aresta conexo classe 2 porque a gente generalizou assim porque a gente não generalizou por exemplo como um grafo D-regular sem pontes classe 2 porque justamente a gente quer que essa propriedade importante dos SNARTS que eles são classe 2 mas não são SO a gente quer que essa propriedade continue valendo e se a gente generaliza para 5 regulares sem pontes já começam a aparecer grafos que são SO e aí perde a graça um pouco o estudo porque se ele é SO ele vai ser classe 2 então a gente quer trabalhar em classes de grafos em que são classe 2 mas não são SO para entender um pouco melhor sobre a estrutura combinatória de grafos classe 2 que não são SO isso tem muito então se revelar inclusive sobre coloração de arestas essa definição de grafos a gente já conseguiu descobrir algumas coisas eles precisam existir se não P igual a NP na verdade simplesmente porque a gente consegue provar que coloração de arestas quando reclita grafos D-1 aresta conexos é NP completo então como esses grafos são as instâncias não desse problema reclito a grafos D-1 aresta conexos então eles tem que existir se não P igual a NP também eles não podem ser poucos quer dizer não pode ter um polinômio que limita superiormente o número de D-SNARK para uma dada ordem N se não P igual a NP isso segue do teorema de Fortin-Mahony das linguagens esparsas é um resultado bem conhecido em complexidade computacional e um interesse um interesse legal aí sobre prismas complementares em relação aos D-SNARK é que se existir algum prisma complementar que seja classe 2 ele vai ser um D-SNARK a gente conseguiu mostrar isso só que a gente já sabe que mais que isso se existir um prisma complementar que seja um D-SNARK ele não vai ser muito grande porque a gente já conseguiu mostrar que prismas complementares com ordem suficientemente grande eles são todos classe 1 chega por hoje falei bastante corri um pouco no final mas eu queria trazer um pouco pra vocês as coisas que a gente tem estudado as coisas que os parceiros têm feito em cloração de arestas cloração de arestas tem sido aí já alguns anos a minha obsessão alegria e tormento não só minha mas de muitas pessoas que estão aqui no seminário também e eu queria no final do seminário encerrar parabenizando o Renato que é o meu orientador de doutorado que é uma pessoa que eu conheço desde a minha graduação que é não apenas um professor incrível mas um ser humano incrível também e uma pessoa que valoriza muito a formação do recurso humano e todos os alunos que passam pela vida dele são muito marcados por isso por tudo que ele representa então eu queria dedicar esse final do seminário a um parabéns e um abraço muito caloroso para o Renato muito bem obrigado então eu queria convidar todo mundo a agradecer o Leandro abri para perguntas eu queria aproveitar para agradecer mais uma coisa ao Leandro que o seminário dele estava marcado para um pouco mais para frente mas o outro palestrante que estava agendado para hoje precisou adiar a palestra dele Leandro gentilmente aceitou adiantar então teve que se preparar numa janela um pouco mais curta então obrigado Leandro mas a gente agradece o convite mas acho que acabou sendo bem uma coincidência interessante que a gente mandou até excelente porque é aniversário do orientador de doutorado do João Meidanes que também já trabalhou nesse assunto então acho que foi uma feliz coincidência para todo mundo então agora só para alô posso fazer só uma observação claro eu chamei a atenção eu chamei a atenção antes aí para o fato de que hoje também é aniversário do Yoshi então só para aumentar um pouquinho mais a a coincidência ou a simetria da coisa o Yoshi foi meu orientador sim realmente é muita coisa importante num dia só então vamos partir para as perguntas então eu imagino que Celina tem alguma eu tenho mas eu dou oportunidade por favor eu espero a minha vez não há problema tem especialistas de coloração de areia que saem na plateia também então Sheila deve perguntar imagino eu quero dar oportunidade para o Leandro falar porque acho que é lá no slide 43 porque ele queria contar alguma coisa que não ia dar tempo eu queria contar muita coisa para vocês e aí eu botei coisa demais na apresentação ele falou que era importante foi aí no 43 não foi Leandro? que você falou porque ia falar porque que isso era importante ah não mas eu cheguei a comentar a coloração de areia essas dos prismas complementares estudar a coloração dessas prismas complementares é bastante importante para essa relação que eles têm com os D-SNARK pelo fato que a gente consegue mostrar que nenhum prisma complementar pode ser SO então se houver algum prisma complementar que seja classe 2 ele vai ser um D-SNARK já que a gente já fechou que todos os prismas complementares não regulares são classe 1 então fica muito interessante realmente estudar a coloração dessas nesses grafos até porque tem algumas propriedades bem interessantes que decorrem disso se realmente o Peterson for o único prisma complementar regular classe 2 quer dizer que qualquer grafo que você pega com a única exceção do C5 qualquer grafo que você pega você pega ele e o seu complemento você consegue construir uma coloração de arestas com delta mais uma cores onde o delta é o maior dos graus máximos do G e do complemento em que você garante que para todo o vértice tem pelo menos uma mesma cor que falta no G e no complemento isso é uma coisa eu acho uma propriedade muito bonita de coloração de arestas garantir que você consegue as mesmas cores faltando nos vértices correspondentes se eu paro de olhar para a prisma complementar e penso nas colorações que eu estou construindo no G e no G essa propriedade realmente eu acho bem interessante mesmo sobre coloração de arestas de grafos então essa conjectura pode parecer mais interessante do que parece à primeira vista posso perguntar mais uma coisinha lá na recoloração tem uma condição que eu acho que eu entendi mas eu queria só ter certeza sabe lá no leque do procedimento de recoloração na hora que você fala assim acho que já passou você fala assim olha se eu se eu chegar num vértice alfa com cor que tem uma aresta com cor alfa i-1 agora aqui estava faltando alfa i-1 aí a próxima aresta era alfa i-1 e aí essa alfa i que está em cima aqui ela já tinha aparecido é isso né aqui né quando eu chego num vértice vk no qual falta uma cor alfa i que já apareceu e alfa i já apareceu antes ela é uma cor que falta num vértice vi né é daí você deu uma estendida ali e pegou a próxima que faltava alfa i-1 certo é na verdade eu consigo fazer tinha uma condição de que o wi não pode ser o vi-1 é essa condição isso é pro conceito de faltar virtualmente esse conceito de faltar virtualmente eu já não é qualquer vizinho do vi que eu posso pegar pra escolher como sendo o cara no qual falta a cor que me levou ao vi esse vizinho não pode ser o vi-1 ele não pode ser o vi-1 que antecede o vi-1 isso sim a minha pergunta é se é pra saber se eu entendi direito mas é porque se for o vi-1 eu não consigo fazer caimento exatamente se for o vi-1 o caimento falha ele para ali e não consegue andar pra frente né é deixa aqui ó o alfa-i é a cor da aresta que me levou pro vi e o alfa-i-1 é a cor da aresta vi-wi então quando eu vou pra frente o alfa-i vai vir nessa aresta aqui certo aham onde é que tá eu acho que eu já me só que aí essa alfa-i vai estar incidindo no vi-1 certo certo eu me atrapalhei com a animação ah sim o alfa-i veio pra cá mas eu precisava que ela não vai faltar no vi-1 continue faltando o alfa-i-1 pra aresta alfa-i-1 não cair pra cá só que vai estragar toda a brincadeira a alfa-i não vai faltar né a alfa-i não vai faltar a alfa-i não vai faltar pra poder ter alfa-i-1 tá obrigada Leandro não imagina nada mais alguém por favor ninguém se pronunciou no chat então acho que a Selina Leandro foi o mesmo seminário da ação toda com o Renato foi ótimo como vocês podem eu pela foto quando ele mostrou eu fui também da banca do Leandro então foi ótimo que eu tive oportunidade de ir lá ao Paraná e tudo e voltar a esse tema porque talvez vocês observaram que Leandro gentilmente até citou vários resultados com o Rafael Machado e a tese do Rafael Machado é incrível já está fazendo 10 anos foi de 2010 para a do Rafael depois disso eu sim sempre trabalhando um pouco eu trabalho muito com os alunos eu gosto de trabalhar orientando aí Leandro me deu esse presente foi Alisson no mestrado até a gente tem coisas em comum e agora eu tenho trabalhado com a Caroline aluna de doutorado e com a Diana para grafos regulares porque a gente fica com vontade não é Leandro de trabalhar com esses grafos regulares como é que a gente vai ok o problema ANP ok mas tem várias classes de grafos regulares que talvez desce então a gente tem trabalhado um pouco com esses grafos e eu não sei se você gostaria de comentar para nós que queremos assim trabalhar você citou várias classes por exemplo resultados da Sheila também porque outra classe os grafos split já que você falou de grafo do complemento que é uma classe autocomplementar os split a gente não sabe qual é a complexidade então a gente fez com o intervalo próprio Sheila fez split com os comparabilidade e aí e aí para onde que a gente vai agora então Leandro fala aí para a gente os grafos regulares trabalhar com os interesses em grafos regulares realmente é um pouco mais desafiador acho que um bocado mais desafiador o estudo que a gente está desenvolvendo nos D-SNARK são em grafos regulares as ferramentas que a gente tem sempre vão caminhar no sentido de você ir decompondo o conjunto de arestas em ciclos aniltonianos que você pode ir removendo essa é uma ferramenta já bastante explorada pela literatura quando a gente trata de coloração de arestas irregulares mas também tem uma coisa interessante que é você tornar o grafo não regular de algum modo e tentar e ver o que acontece isso acontece muito com os prismas complementares por exemplo então os prismas complementares regulares ok a gente quer provar que todo prisma complementar regular que não é um grafo de PIT sim é classe 1 mas a gente consegue provar que se um prisma complementar regular for classe 2 se eu removo qualquer arest qualquer vértice desse grafo o grafo continua sendo classe 2 então um caminho para mostrar que o prisma complementar regular é classe 1 é mostra que o grafo menos a remoção de um vértice é classe 1 e esse grafo não vai ser regular então você vai ter cores faltando em alguns lugares para trabalhar com elas e provando que esse grafo é classe 1 você tem que ter o grafo regular é classe 1 então essas ferramentas podem ser bem interessantes no estudo de grafos regulares Obrigada Leandro sempre um prazer conversar com vocês e trabalhar com você a gente tem trabalhado aí aquela minha tabela favorita Vinícius aquela coluna de vamos lá pessoal vamos ver se a gente fecha mais um eu estou muito empolgado com a coloração dessas dos split eu estou deixando para cheiro os alunos dela continuarem estudando assim mas eu vivo me coçando para botar a mão na massa porque eu acho que vai temos várias ideias a gente tem avançado e tem tido ideias muito interessantes em split agora quanto mais a gente estuda subclasses mais a gente acha ideias que a gente acha que pode generalizar agora a gente tem uma prova a gente está terminando de escrever para split intervalos que intervalos também é uma classe em aberto então agora a gente fechou todos os split comparabilidade todos os split co-comparabilidade também e a gente acha que a ideia dos split intervalos pode ser generalizada para os split todos os split legal vocês chegaram a verificar se dava para aplicar aquele meu procedimento de recolher ainda não porque a gente está envolvido com os split intervalos agora tudo bem se vocês não aplicarem se conseguirem fechar a coloração de todos os split sem usar o meu procedimento eu vou e mostro uma prova alternativa que dá para usar o Luiz está muito interessado em olhar antes de terminar a dissertação para incluir duas versões para incluir uma versão com a sua recoloração e uma versão com split intervalo a nossa né mas a gente não sabe se vai dar tempo ele tem até dezembro eu fui banca de qualificação de mestrado do Luiz para o aluno da Sheila que está estudando os split intervalo que são os split com comparabilidade então por isso que eu estou falando essas coisas todas Vinícius e Leandro posso fazer mais uma observação eu me lembrei quando eu não sabia que Sheila já tinha feito também split com intervalo né porque talvez sempre pensando naquela tabela eu tenho minha obsessão com aquela tabela que está aberto também são as duas coisas que tem mais coisa aberta né mais problemas em aberto que é Ed Collin e Max Cutt né e Vinícius nossa nos deu uma referência bem assim bom está no archive né Vinícius até falou Serina não vai comemorando logo mas nós temos estudado e não achamos problema naquela prova não Vinícius que prova que Max Cutt é NP completo para intervalo então não sei se inspirar talvez por isso a gente conseguisse mostrar que que coloração de área é NP completo para intervalo não é Vinícius porque de uma certa maneira eles mostraram como lançar a mão né daquele daqueles intervalos todos são essas coisas que vão aparecer quem diria que apareceria uma prova desse e mesmo para split pode ser que seja NP completo para split já que está existindo sim pode falar Celina não não por favor Sheila não você sabe nem mais foram as propriedades de grafos de intervalos que permitiram a gente conseguir um algoritmo polinomial para split intervalos meu palpite é que para split não vai ser NP completo meu palpite porque se for se for NP completo para split então a conjectura overfull é falsa isso derruba a conjectura overfull então isso é bom motivo Leandro tá bom é um bom motivo que é a conjectura do Meidanes pois é é um bom motivo ok eu acho que vai ser polinomial mas vamos ver para intervalo também tem muita cara para acordá-lo também tem uma parece que tem uma relação muito forte assim na coloração de arestas de um grafo e a coloração de arestas das componentes de menos um aresta conexas do grafo a gente tem um estudo né dos Desnarx tem nos levado a achar assim que a coloração de arestas é tão difícil quanto for difícil operar a coloração de arestas nas componentes de menos um aresta conexas então e grafo cordal grafo intervalo tem uma decomposição bonitinha com esses cortes com no máximo de menos duas arestas delta de menos duas arestas então as coisas é para saírem é para dar certo é para ser fácil bom é eu acho que a Celina caiu mas a gente pode encerrar por aqui a gravação se ela voltar a gente conversa continua a conversa pós-seminário oficialmente digamos assim então vamos agradecer obrigado a todos ao Leandro pela palestra mas a lasr Partic sobre la palestra Gunas Evangelio E Aquest Billings Cristina A ha